A quinta-feira vai ser mais um dia de chuva no Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados devem ser no sul do estado, com volumes chegando até 70 milímetros. As temperaturas não sobem muito, exceto no noroeste, onde o calor vai ser maior. Porto Alegre terá tempo instável. A máxima não deve passar dos 28 graus. Já em Santa Rosa, os termômetros podem marcar 36 graus à tarde. Em Gramado, a mínima vai ser de 20 e a máxima de 27 graus. Entidades da Sociedade Civil do Rio Grande do Sul promoveram nesta quarta-feira um ato em defesa dos direitos indígenas na capital gaúcha. Os manifestantes partiram encaminhada da sede do INCRA até o Ministério Público Federal. O objetivo foi chamar a atenção para alterações na lei e ataques que os índios vêm sofrendo em todo o país. Esse ato é em prol da repúdio do MP, do governo Bolsonaro hoje, que atinge muito a nossa questão indígena. Então, esse ato foi... a gente vai fazer uma representação no Ministério Público, que a gente não pode ficar parado assim, o governo pisar em cima dos indígenas. Então, a gente vai fazer uma representação no Ministério Público, dizendo que esse ato que o governo está fazendo é inconstitucional. As demarcações de terra eram vinculadas ao Ministério da Justiça e à FUNAI. E o governo Bolsonaro desmembrou e transferiu essas competências à FUNAI para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que são atribuições ainda não muito bem definidas para a nova FUNAI. Mas no que se refere à demarcação, proteção e fiscalização das áreas indígenas, elas foram parar então como atribuição no Ministério da Agricultura. Na madrugada do dia 11 de janeiro, a comunidade Guarani da Ponta do Arado, aqui em Porto Alegre, foi ameaçada de morte por homens encapuzados que dispararam tiros, causando terror nos moradores do local. A comunidade já fez a denúncia e a gente aguarda agora que tanto a Polícia Civil como o Ministério Público Federal tome medidas no sentido de fazer um processo de proteção dessa comunidade. Os indígenas em âmbito nacional estão sendo ameaçados. Aqueles que lutam por demarcação de terras estão sendo drasticamente ameaçados e perseguidos por setores que têm interesse sobre suas terras. No Ministério Público, o procurador Pedro Nicolau Moura Saco recebeu das mãos de uma criança indígena o documento com a representação contra a medida provisória do governo.